Hoje eu vou ler uma palavra que está em Salmos 37, versículo 5, que diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, eu mais ele fará Então, irmão, você está dizendo que você tem que entregar sua vida a Jesus E a Bíblia diz que ele está batendo na porta do seu coração E quando você abre a porta do seu coração, ele entra e faz tudo novo na sua vida Lê Itális, confia nele Então, essa palavra também está dizendo que você tem que confiar em Jesus Quando está faltando alguma coisa, confia nele Quando tem alguma enfermidade na sua casa, confia nele Quando está faltando dinheiro para o povo, confia nele Porque tudo ele fará, só você confia nele Lê Itális, eu mais ele fará Depois que você entregar a sua vida e você confia nele Ele vai fazer tudo novo na sua vida Um beijo!